Música 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 Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Moeda de baraguinho, moeda de baraiá Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Moeda de baraguinho, moeda de baraiá Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Muerto para aqui, muerto para lá Muerto para aqui, muerto para lá Muerto para lá Muerto para aqui, 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 muerto para lá